Hoje nós vamos gravar uma atividade com guloseimas e junto eu estou tomando um chimarrão. Aqui no sul os gaúchos tomam um chimarrão, uma ervinha fresca com água quente. Esqueci de uma coisa. Eu vou lá atrás buscar uma revista que não precisa para gravar também. Atividade. Você espera mãe? Não pode comer enquanto a mamãe não chegar, entendeu? Não pode comer. Combinado? Já volto. Vou deixar o meu chimarrão aqui. Quem é esse? Henrique! Henrique também, né? Vou lá fora ligeiro. Tchau. 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 a boca sem doce eu não comi nem um, eu não mexei a boca sem doce tá, eu vou só ali pegar a pia relíquia achei, achei, achei minha revista então a mãe do Matinho e o doce tá ali ainda? sim não comeu? não você botou esse resto então pode comer um eu quero essa essa minhoca e as goletas e esse as molas as molas? eu achei mal a mola a mola? a mola, a peta e uma que não vem olha então vamos provar sim pode pesar bom amora mesmo muito bom de vez em quando dá pra comer um docinho não é? o palco tem uma bolinha da vermelha aqui no meu dedo de amora? da vermelha gostou dessa atividade? então bate aqui yes deixa seu gostei como é que é? pra ficar legal se inscreva no canal vem filho vem filho deixa seu celular lá vem filho deixa seu celular lá senta aqui ó senta aí pra quem não conhece isso aqui é chimarrão aqui no sul nós tomamos chimarrão né filho? ó atividade de hoje é com guloseimas só que a mãe precisa ir no banheiro você tem que esperar a mãe chegar tá? tá é o que a gente vai fazer não pode comer enquanto a mamãe não chega tá bom? tá então tá eu vou lá já volto tá me espera tá 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 boa é é é É é É É é não f・・・ agora é stir su f f f f friendship � Estava cheirando Estava cheirando? Estava cheirando E preto e minhoca Passou dos dois São prontos São esse Eu também posso provar? Sim O que é isso aqui? É uma... Não conheço mais É uma guloseima de amora? Ah, é amora Hummm Hummm Gostou dessa atividade? Hummm Então, deixe seu like pessoal Hummm Posso provar um desse? Hummm 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 Olha quem está aqui E o Henrique A Pini Dois Henrique Teus Hum Hummm Fim